Sampaio Correia treinando no Castelão e Brigate formatando o time que estreia na Copa do Nordeste. E na temporada 2022, o motoclube perde o amistoso no Paraná para o IAP. Pinheiro vence em Santa Helena. IAP entra em campo na Copinha pela terceira fase. Neste sábado, um papo com a galera tricolor. Com esses assuntos, estamos começando aqui no canal da Sio Costa Nardo. Olá, minha galera. Um grande abraço. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. E os seus comentários aqui embaixo são muito importantes para o fortalecimento do canal Laércio Costa, narrador. O Sampaio Correia Futebol Clube anunciou ou não anunciou mais um? Não, não anunciou ninguém, pelo menos nas últimas horas. Estamos na expectativa e antenados sempre aqui da Bolívia, querida, porque sempre o Sérgio Frota está trazendo novidades aí para a galera, não é mesmo? Mas o Sampaio está treinando no Estádio Castelão. O treinamento aconteceu nesta sexta-feira também, lá no Outeiro da Cruz, o nosso complexo esportivo, o gigante Castelão. O Sampaio Correia treinando porque o gramado do Castelão e o campo também tem tudo a ver com a Fonte Nova. Então, Fonte Nova, Salvador, Bahia, estreia do Sampaio, dia 22, Copa do Nordeste, aniversário, aniversário perigosíssimo. Mas o Sampaio já se deu bem lá, conquistando a Copa em 2018. É claro que cada jogo é uma história diferente e essa será uma história totalmente diferente, que o Sampaio Correia vai com um grupo jovem buscar o resultado fora de casa na sua estreia, primeiro jogo da temporada tricolor. Aproveitando esses jogos, esses treinamentos que estão acontecendo no Estádio Castelão, o técnico João Brigatti está tentando formatar um time para este confronto diante do Bahia. Aí o torcedor pergunta, mas qual time que será, que vai estrear? Bom, por enquanto não temos ideia ainda, mas eu daqui a pouquinho posso até formatar um time aqui para você. Na verdade eu fiz ontem, né? A gente conversando, batendo aquele papo e eu já coloquei aqui uma provável formação, aquele meu achismo, que eu acho que o Brigatti pode colocar esse primeiro momento do Sampaio Correia. Mas está mais para frente aí para a gente começar a segurar o assunto. O grupo do Sampaio Correia, na opinião do Ferreira, é um grupo bom. Vamos ver o que disse o Ferreira. O Ferreira disse o seguinte, a diretoria formou um grupo muito bom, que está motivado, trabalhando duro e isso nos deixa esperançosos em ter um bom ano de muitas conquistas. Aí o Ferreira que fez uma temporada para lá de espetacular em 2021, um jogador que era unanimidade no Sampaio Correia, diante do seu torcedor, todos gostaram muito da atuação do Ferreira. Ele segue aí com o seu trabalho, tenho certeza que será titular absoluto desse time incomodado pelo João Brigatti. Os outros, eu acho que o Eloy também deve iniciar a temporada também como titular. Demais setores, nós vamos daqui a pouquinho dar uma pinceladinha aí junto com a galera, que eu já dei uma olhadinha e tem torcedor que está perguntando. O certo é que o Sampaio fará sua estreia lá em Salvador, o jogo foi adiado aqui pela Federação e há quem diga que estará ali entre os dias 8 e 9 de fevereiro, acontece nesse confronto com o IAPI e a gente vai ficar aí na expectativa do Sampaio Correia para esse confronto lá em Salvador, na Bahia. Então vamos papiar aqui com o torcedor. Jean Silva, ex-Sampaio Correia, se apresenta no Vila Nova falando, dizendo que vai ser o maior clube que ele vai jogar. Então disse aqui o Fontenelle Loterias, o Acácio colocou aí retratando na tela. É, o Sampaio deu moral para Jean, né? O Jean Silva começou muito bem, é um jogador voluntarioso, claro que a parte técnica dele deixa muito a desejar, mas vamos ver o que ele fala no Vila Nova. O Sampaio Correia deu a oportunidade, só que ele não, no começo até que foi mais ou menos desconfiado, mas depois fez alguns bons jogos, depois caiu muito de rendimento, enfim, boa sorte para ele, né Fontenelle? Lá no Vila Nova. Você pode me informar o provável time do Sampaio Correia? Então, aí grande Isabel, vamos lá para o Sampaio Correia. Eu acho, né, o meu achismo aqui do Sampaio Correia, eu acho que o Sampaio começa com Luiz Daniel, Maurício ainda deslocado pela lateral direita, já que ele terminou a temporada fazendo grandes atuações, Godoy, Nilson Júnior, essa dupla que também terminou, Godoy e Nilson Júnior, João Vitor pelo lado esquerdo, acho que já está recuperado, o João Vitor está fazendo bons treinos, Ferreira, Eloy e Soares, e lá na frente Pimentinha, Luiz Paulo e Ronan. Isso é um achismo meu, o Brigato não disse nada, e ninguém está falando ainda de informação alguma do Sampaio Correia para essa estreia na Copa do Nordeste no próximo dia 22. Mas eu acho, então, que vai ser esse time aqui do João Brigato. Mas tem muita gente boa, acredito eu, no Sampaio, tem o Valber Júnior, que de repente pode configurar aqui nesse elenco, tem o Anderson, que chegou, enfim, tem o Heron, tem bons jogadores. Aqui também na lateral direita, pode ser que ele coloque o Van, que vem do Vitória da Bahia. Será que o Van vai entrar ou é o Maurício? Eu aposto que seja o Maurício, mas um desses dois aqui, eu acho que a aposta será um titular nesse jogo. Viu, Isabel? Obrigado, Isabel Batista. Jailson Santos, acabei de me inscrever no canal, gostaria muito de ganhar essa linda camisa, sou de São Paulo, ô, São Paulo, a capital bandeirante, terra da garoa. Obrigado, Jailson Santos. Evaristo Baldez, da Cunha Neto, ele disse, parabéns, Laércio, ótimo canal, valeu, meu querido. Matheus Freire Xavier, ótimo canal, parabéns pela valorização do nosso futebol, esse é o nosso intuito, viu? Grande Matheus Freire Xavier, obrigado aqui por ter se inscrito também no nosso canal, obrigado, é o Evaristo Baldez, lá de São Paulo, valeu, minha moçada. Aliás, o Jailson Santos, lá de São Paulo, é o Evaristo Baldez, também. Valeu, galera. E aqui tem o Juvenal Cabral Dias, ele diz aqui o seguinte, Laércio Costa, saudações, Bolívia querida, desses atacantes, só o nosso xodó, Pimentinha. Espero que Brigatti não receba uma proposta e vai embora, né? Pois é, ele está gostando mais do Pimentinha, mas vamos esperar aí para ver, eu acredito nessa moçada que chegou. Olha, o Luiz Paulo é um jogador experiente, centroavante, experiente, e esteve no Criciúma, inclusive. Vamos aguardar para ver aí o Luiz Paulo com a camisa tricolor. Acho que começa o jogo, viu? Aqui, Juvenal. E Brigatti não, acho que não, acho que houve uma conversa muito séria do presidente com o Brigatti, e o Brigatti, desta vez, ele vai ficar a temporada no Sampaio Correia. Que dê certo, o Brigatti, né, que ele consiga, a exemplo de quando conseguiu o acesso para o Sampaio Correia, também fazer uma grande temporada, eu confio no trabalho do Brigatti, eu sempre sou um cara muito otimista, e por aquilo que eu vejo do Brigatti, muito trabalhador, muito convicto, um cara muito sério, olha o jogador de olho no olho, a prevenção dele, a palestra que ele deu na apresentação do Sampaio nesta temporada, foi muito boa, né, puxando já o grupo para si, e dizendo aqui, tem um comandante, acho que é assim que tem que ser, respeitando, mas eu sou a autoridade aqui. Lio Castro, não, Lio Cisco, Lio Cisco, Lio Cisco, estou preocupado com esse time, mas vamos que vamos, né, vamos que vamos, vamos ver primeiro, para depois a gente dar, fazer aquela análise mais contundente, então valeu, Lio Cisco. Aqui também tem o Dion Ribeiro, três campeonatos, tem que contratar mesmo, é verdade, muita coisa para acontecer, então, grande Dion Ribeiro, muito obrigado, então tem que ter elenco, e elenco qualificado. Aqui diz aqui, o Altair Mendes, né, Silco Costa, vamos aguardar, para ver como esse time vai se comportar nos campeonatos, que vem por aí, né, é verdade, então vamos acreditar no Sampaio Corrêa, Bolívia querida, seguindo aí os seus treinamentos, neste sábado, fechando a segunda semana, de preparativos, para a sua estreia, não mais no Campeonato Maranhense, mas na Copa do Nordeste, no dia 22. Falar um pouquinho agora, do Motoclube de São Luís, o time rubro negro maranhense, também se prepara, para o Campeonato Maranhense, foi a primeira equipe que começou, juntamente com o Pinheiro Atlético Clube, Pinheiro e o Motoclube de São Luís, iniciaram os preparativos, lá atrás, lá no mês de dezembro, e o Motoclube de São Luís, no seu segundo amistoso, realizado nesta manhã, de sexta-feira, acabou perdendo o confronto, para o IAP de 4 a 1, naquele primeiro amistoso, dentro do americano, o time venceu o jogo por 2, e agora, acabou perdendo o jogo, para o IAP, e levando a galera, a ficar muito desconfiada, mas você acredita ainda, no Motoclube de São Luís, as contratações, o time que vem treinando, o comando do Carlos Ferro, eu vejo que tem muita gente, que estava confiante, que já ficou assim, olhando, com o olho assim, tanto quanto atravessado, mas vamos ter calma, moçada, porque, nem tudo é terra arrasada, no Motoclube, que o Motoclube foi encontrado, foi o Motoclube, com muitas dificuldades, e você colocar esse time, já com minimamente, condições de trabalho, e só nesse início, de mandato, do Iglesias Moisés, continue dando esse crédito, de confiança, o trabalho continua, melhor perder agora, do que perder depois, no campeonato fazer feio, e agora você vai dando uma ajustada, e dar um aperto geral, porque a derrota, ela serve exatamente para isso, para mostrar, qualidades, mas também, demonstrar a fraqueza, da equipe, e isso aí, pelo menos eu acho que, o Motoclube já começa a olhar, mais firme, para esse grupo de jogadores, que estão aí trabalhando, pedindo atitude, o que faltou no Motoclube, foi também, do americano, diante do americano, e de repente, acaba fazendo, uma partida muito fraca, diante do IAP, acontece o seguinte, o Motoclube jogou, com João Paulo, Diego Renan, Kevin, Correa, e Neto, Jonathan Codó, e Juninho Maranhão, ou Juninho Maranhense, Oséas, Rodrigão, que chegou agora recentemente, e é Nelson Nike, eu acho até que, o Carlos Ferro, querendo dar, querendo observar mesmo, esses jogadores, e por isso que, esses treinamentos, jogos, treinos, amistosos, eles são importantes, para você dar um observado, para esse cara que presta, isso aqui não presta, isso aqui está muito abaixo, daquilo que eu imaginava, enfim, o jogador tem que se doar mais, para poder vestir essa gloriosa camisa rubro negra, e o IAP ganhou com Anderson Testa, ex-goleiro do São José, Bebeca, Gustavo, Dieguinho, e Rodriguinho, Davi, Fabiano, Gabriel, Caju, Baraca, Renatinho, e William, ex-Moto Club de São Luís, Os gols aconteceram, o Moto perdeu com o time, que foi considerado titular no primeiro tempo, por 2x0, Gabriel Caju fez 1x0, o gol de falta, Renatinho 2x0 para o IAP, e depois houve aquelas mudanças, tanto o IAP mexeu, quanto o Moto Club de São Luís também, e o segundo tempo também foi 2x1 para o time do IAP, os gols foi de Wesley e Cassiano para o IAP, e Wanderlei marcou de falta, para o Moto Club de São Luís, Wanderlei você sabe, chegou aí com pompas, o jogador que esteve muito bem aí no final da Copa do Nordeste, era para ser titular, não foi, mas estava entre os reservas do Moto Club de São Luís, mas enfim, apenas treinamento, apenas jogo treino, e o Moto ainda tem muito que evoluir nesse contexto, o IAP que venceu o jogo, está muito satisfeito, colocou nas redes sociais, que enfrentou um time muito qualificado do Moto, e que conseguiu o triunfo, e o presidente do IAP coloca exatamente, o time à disposição para mais um amistoso, que seria o segundo amistoso dessa série, agora com o Moto Club de São Luís, e no estádio Castelão no dia 20, disse assim, o Castelão está à disposição do IAP, então, se o Moto quiser, realizaremos mais um amistoso no dia 20, já que a estreia do Moto será no dia 23, no Campeonato Maranhense de Futebol. O presidente do Moto Club de São Luís Iglesias, o Moisés, que enviou ofício à Federação Maranhense de Futebol, pedindo que a Federação informe, como foi a transação do João Vitor, o balão que está jogando no Santos, pela Copinha, porque ele não tem nenhuma informação do que aconteceu, gostaria que a Federação pudesse se empenhar nesse sentido, de buscar as informações que o Moto Club está precisando nesse momento, confusão por aí. O Pinheiro Atlético Clube jogou amistoso na cidade de Santa Helena, pimpa na gorduchinha, e o Pinheiro ganhou de novo, hein? Vem aí, professor Bebeto Correia, a bola é sua. Pois ela é, meus amigos torcedores, o Pinheiro, dando sequência à sua pré-temporada, realizou seu segundo amistoso, ontem na cidade de Santa Helena, um jogo bastante movimentado, onde o Pinheiro impôs um ritmo de jogo bastante forte, e criou várias alternativas de jogadas. O Pinheiro, com um time bastante veloz e bem postado taticamente, aproveitou várias oportunidades, e, com dois gols de Gleisson e um de Cleicione, o Pinheiro fez 3 a 0, e Foca descontou para o selecionado local. O time do Pinheiro apresentou um futebol bastante eficiente, no qual o técnico João Carlos Ângelo gostou muito da postura tática do time dentro de campo, e já projeta a sua equipe titular para o jogo de estreia dia 22 contra o Juventude Samas, no estádio Costa Rodrigues em Pinheiro. A torcida do Pinheiro está bastante confiante, numa boa temporada do time do PAC. E, para finalizar, a Federação Maranhense de Futebol, veio circular aos clubes solicitando os laudos, alertando sobre os laudos técnicos dos estádios. Senhores, de acordo com o que preceitua o Estatuto de Defesa do Torcedor, e Regulamento Geral de Competições da FMF, para que os estádios onde serão realizadas as partidas da competição tenham a presença de público obrigatório a apresentação de laudos técnicos, segurança, engenharia, acessibilidade e conforto, prevenção e combate a incêndio, condições sanitárias e higiene, devidamente aprovados e emitidos pelas autoridades competentes. A legislação prevê ainda que a apresentação dos laudos é de responsabilidade do clube mandante, a ausência dos laudos aprovados implicará na realização das partidas com portões fechados, tá? Então, a ausência dos laudos, né? Aí você já não vai poder estar com portões para o torcedor, portões abertos. Aí os jogos serão com portões fechados, se você não tiver os laudos aprovados. Respeitosamente, Rangio José Nina Rol, presidente de competições, vice-presidente de competições da Federação Maranhense de Futebol. Então, alerta aí para os clubes. É isso aí. Valeu, minha galera. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você se comunicar das nossas transmissões. É importante, deixe os seus comentários aqui embaixo, fortaleça o canal. Leste o Costa na Ardô. Grande abraço a todos. Fique com Deus. E até mais.